Dois na barreira, Geraldo e Sidney. Coelho, parte a cobrança, chute forte e o gol! Gol! É do Atlético! Coelho batendo a falta, a bola ainda desviou em Unildo e foi para o fundo do gol de Eduardo. Coelho, número 2, o desvio do Unildo e o primeiro gol do jogo, agora 17 minutos. Segundo tempo aqui no Estádio dos Aflitos no Recife. Coelho, número 2, 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o Náutico, comemora Coelho!